Meu Senhor Quero me expressar Não consigo descrever Mas quero a te cantar Já tu sou O que fizeste a mim Não consigo me conter Eis-me aqui pra te adorar Grandioso Grandioso és Grandioso Grandioso Deus Grandioso Grandioso és Grandioso Grandioso A grandeza de Deus não pode ser medida Palavras não conseguem descrever Como Deus é grande Em poder e amor Eu te amo Eu te amo Com todo o meu ser Pra sempre vou lembrar Todas suas bondades Quando sou o que fizeste a mim O que fizeste a mim Não consigo me calar Eis-me aqui pra te adorar Grandioso Grandioso Tu és Grandioso Grandioso Deus Grandioso 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 Vivo por Ti, vivo em Ti Me faz viver, vivas em mim Vivo por Ti, vivo em Ti Me faz viver, vivas em mim Grandioso, grandioso és Grandioso, grandioso Deus Grandioso, grandioso és Grandioso, grandioso Deus Grandioso Deus Grandioso Deus Obrigado.